Tem várias maneiras de ter desconto ali dentro do AliExpress Vai ter o desconto do Black Friday, mas vai ter também o desconto da loja O desconto da loja não são todos os anúncios que tem Mas ali dentro do anúncio deve ter ali cupom da loja, algo assim, store cupom Sempre checa e vê se ele pode aplicar ali no produto que você vai comprar Às vezes dá um descontinho legal Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e Emine, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E hoje é véspera de Black Friday Eu queria dar aqui alguns avisos importantes e dicas também A primeira delas é, tem um link aqui na descrição E você clicando nele, navegando até o produto que você vai comprar amanhã Colocando no carrinho e comprando Eu ganho uma porcentagem da compra sem nenhum custo adicional pra você Então cara, se você puder pegar esse link e compartilhar pra todo mundo Pra familiar que vai comprar alguma coisa, presente de Natal Colocar em outros grupos Mano, qualquer pessoa que comprar através desse link Vai ajudar muito sem nenhum custo pra pessoa Então se você puder mandar pra todo mundo Me ajuda muito, 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 muito E você também Se você vai comprar alguma coisa amanhã, vai aproveitar Por favor, entra aqui no link, navega até o produto que você quer Coloca ali no carrinho e compra por ali que me ajuda demais Eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês que querem comprar na Black Friday Eu sou cliente do AliExpress desde 2013, eu acho Eu tenho um pouco de experiência com algumas coisas Eu queria dar algumas dicas, talvez A primeira delas é, se você já conhece o preço do mercado Você vai saber o que realmente tá barato, o que não tá barato Porque eles mentem muito, sabe? Tem muito da metade do dobro Eles falam que tá com 50% de desconto E tá no preço normal Então, toma cuidado Se você não conhece os preços Eu recomendo que você entre no meu Discord É muito fácil você entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner ou na aba sobre E lá dentro tem mais de mil retrogamers E uma galera que com certeza vai compartilhar achados Vai falar, olha só isso daqui Encontrei por tal preço Encontrei por tal preço Eu devo estar lá também em tempo real mandando link Se você não conhece o preço das coisas Ou mesmo que você conheça Mas quer ficar por dentro das novidades Dá um pulo lá dentro Outra coisa é Tem várias maneiras de ter desconto ali dentro do AliExpress Vai ter o desconto do Black Friday Mas vai ter também desconto da loja O desconto da loja Não são todos os anúncios que tem Mas ali dentro do anúncio Deve ter ali cupom da loja Algo assim Store cupom Sempre checa E vê se ele pode aplicar ali no produto que você vai comprar Às vezes dá um descontinho legal Outra coisa são os cupons do AliExpress Que vão ser liberados entre hoje e amanhã Já tem alguns sendo liberados Esses talvez dêem um desconto legal Assim de tipo 10, 15, 20% Eu vou compartilhar todos esses cupons lá no meu site Victoriemini.com ou .com.br Na página AliExpress Vai ficar bem ali no menu Bem em cima E eu vou fazer ali uma lista de todos os cupons que eu tiver E todos os links que tiver dentro do meu site É o mesmo esquema Se você clicar nele ali e comprar aquele produto Ou navegar até o produto que você quer comprar E comprar parte do valor da compra volta aqui pro canal Eu agradeço muito se você puder fazer essa Porque não custa nada E é uma maneira de você fortalecer a sua coleção E fortalecer o canal sem custo nenhum Sabe? Eu acho bem maneiro Então eu vou ficar muito, muito grato Se você puder fazer essa braba aí Bem Já falei agora Tentei falando Tô tentando passar essas informações aqui rapidinho Pra não pegar o muito tempo de vocês Mas já falei agora sobre Como você pode saber ali o preço do mercado Sobre os cupons da loja Os cupons do AliExpress Da Black Friday Vai ter também moedas Talvez você tenha moedas e não saiba Talvez você tá descobrindo agora Mas no AliExpress Eles tem um sisteminha de moedas Eu já tenho quase R$70 em moedas Eu já vi gente com tipo R$140 Assim, gente com muito dinheiro em moedas Essas moedinhas Se você acessar o aplicativo todo dia Você ganha duas Se você adicionar um produto no carrinho Você ganha duas Se você tem uns joguinhos ali dentro Que você ganha umas moedas Acho que cada moeda vale R$10 Só que é tão fácil de ganhar Que de repente quando você vê Você já tá com uns R$60 E pode te dar um descontão Teve gente que pagou às vezes Tipo R$1 em algum produto Porque tinha tanta moeda Que o produto todo era só moeda E a pessoa comprou um controle Da ITBDOL Feito um desses daqui É a galera lá no meu Discord Galera lá é muito doida Galera tão viciada em AliExpress Quanto eu Eu compro Vocês que acompanham o canal Se você é novo aqui Você não tá ligado Mas eu sou o maluco do Ali Se inscreve aí Deixa o like Comenta Eu devo fazer uma live Hoje à noite mostrando alguns anúncios Amanhã devo também fazer alguma live Mostrando os cupons E ajudando vocês aqui Como for possível Eu compro no Ali Desde 2013 Eu acho que eu sei um pouquinho Das paradas Não sei Não sou tipo um guru Mas eu manjo aqui um pouquinho Eu acho que é isso São as moedas Que você tem que juntar aí De várias formas Que eu expliquei São os cupons Que vão ter lá no meu site E no meu Discord A galera do meu Discord Vai provavelmente compartilhar Link que tá com preço legal Coisa assim Recomendo vocês darem uma olhada Tem um monte de link Lá no meu site também Eu tô fazendo uma lista De produtos recomendados Produtos pra dar de presente de Natal Produtos pra retro gamers Ganharem de Natal Produtos que tão baratos E que vale a pena comprar agora Tem lá uma lista bem completa Pra chegar no meu site É muito fácil Victoriemini.com Ou .com.br É o nome do canal .com Não tem erro Lembra Compartilha o link Que tá aqui embaixo Acessa ele Põe o produto ali no carrinho Que você ajuda muito 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 Por favor Faz essa daí Faz essa pro canal E é só isso Muito obrigado Espero que algumas dessas dicas aqui Te ajudem E amanhã Se você precisar de alguma força De algum cupom Eu devo estar em live E só vir aqui falar comigo Muito Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoriemini Como sempre Eu volto No instante Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te dar um